É impossível a gente não começar debatendo aqui e conversando sobre o assunto que ocorreu na eliminação e o que vem ocorrendo nesses últimos dias, que é Felipão Carpini, São Paulo Futebol Clube. Ontem eu falei com meu pai e ele jura de pé junto que Felipão já está fechado com São Paulo. Mas meu pai não sou filho de conselheiro, não sou neto de conselheiro, não sou nada de conselheiro que eu possa dizer. Meu pai mora em Ubatuba, mas é aquela teoria da conspiração. Então, o que você acha a respeito de Felipão, de Carpini, dessa situação aí? Vamos tentar trazer essa última semana o Carpini ser xingado de burro no Morumbi. A torcida não engoliu a desculpa que ele deu lá de colocar a mão na orelha. Com as substituições, o Ramos Rodrigues entrando só nos últimos 10, 15 minutos. O São Paulo indo para os pênaltis, depois foi eliminado. E o Morumbi veio abaixo em cima da cabeça do Carpini. Comentários sobre essa questão? Vamos começar do início, então, né? São Paulo eliminado. Nos pênaltis, não teve santo que conseguiu fazer o milagre no Rafael nesse último jogo. Mas o problema para mim ali nem foi o Rafael. O problema foi a escalação. O problema começou na escalação. E, mais uma vez, a falta de substituição de Carpini não colaborou para a vitória. Ele não escutou seus últimos pedidos. Eu estou cansada do Carpini, na verdade. Mas também não acho que Felipão é a solução. Mas só para terminar meu raciocínio, Carpini errou. Errou. Mereceu todos os xingamentos que recebeu. A torcida realmente não esperava com isso. Tudo bem que Carpini fez a quebra do tabu acontecer em Itaquera. Ganhou Supercopy em cima do Palmeiras. Mas o time já estava do Dorival, né? Vamos falar a verdade. Mas aí também a gente não consegue ter uma sequência com a mesma escalação. A gente não existe uma sequência. Todo jogo tem que ter uma novidade diferente. Sei que tem uma parte do elenco machucado. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, o Carpini não tem consistência no que ele tem feito. Então, mereceu todas as vaias que ocorreram no Morumbi. Não vou defender Carpini. Substituir na hora errada, mais uma vez, uma passação de pano para o Rames. Que não tem mais o porquê dessa passação de pano para o Rames. Principalmente colocar ele que faltou 10 minutos e ele nem bateu o pênalti. Então, assim, não tem mais porquê. Mas eu acredito que dá para dar tempo para o Carpini trabalhar. Isso seja necessário. Apesar de tudo, você ainda quer a permanência dele. Apesar de tudo, entre Felipão e Carpini, eu sou 100% fechada com o Carpini. Assim, longe de defender Carpini. Longe de defender Carpini. Tanto que ultimamente só tenho criticado. Mas, estou até virando correteira. Alô, véio. Mas, não vejo o Felipão sendo um bom nome para o São Paulo. A gente vai chegar lá. Só essa passadinha agora de novo horizontino e tal. Carpini, ao meu ver, o maior erro foi ele não ter conversado com o Rames Rodrigues. Isso daí mostra um problema também. Por quê? Ao meu ver, o que deveria ter sido feito? Carpini deveria falar com o Rames. Rames, é o seguinte. Estão me cobrando. A pressão está muito forte. Você tem entrado em todos os jogos. A gente sabe que você vai para a seleção semana que vem. Mas, você vai ter que começar jogando. Tem como fazer um esforcinho? Você começa jogando. Você joga até quanto você aguentar. Se você aguentar 20 minutos, tudo bem. Se você aguentar 45 minutos, melhor ainda. Se você aguentar o jogo inteiro, melhor ainda. Ah, mas se esses aí nem se descerem na terra de novo, que o Rames joga mais de 90 minutos. Isso daí eu já nem espero mais. Daqui a pouco vai ter o jogo da Colômbia e a gente vai ver, né? Não, no São Paulo, eu digo. O Rames não joga no São Paulo mais que 20 minutos, 40 minutos. No máximo. A gente pediu o André Silva semana passada também, que fez uma estreia bem apagada. Essa é a verdade. E ele não conversou, né? Deve ter conversado com o Rames Rodrigues, mas não nessa questão. Se o Rames entra de titular, metade da torcida que xingou ele de burro ali não ia falar isso. Porque muito vem do pedido de Rames Rodrigues jogar mais minutos e ninguém dá essa explicação aí pro Carpini. E depois, né? Meio que pra absolver o Carpini, o Rames Rodrigues arregou, não bateu o pênalti. E um jogador que é um dos mais bem pagos do elenco, que tem uma bagagem gigantesca, deixar... Em bater pênaltis, eu acho que... E temos... Já quero deixar... Pedir pra você comentar a respeito, aproveitando que você já tá aí falando sobre São Paulo e Novo Horizontino. A falta de Galopo nesse jogo. Tem essa do Galopo também, né? O Galopo é o melhor batedor de pênalti desse time. Agora o Lucas tá batendo bem. Fez o gol no último lance. Agora fez o gol de pênalti também. Então os dois estão ali, o Lucas titular. Então acho que o batedor oficial hoje do São Paulo é o Lucas. Mas... Um erro do Carpini também, não ter colocado o Galopo, né? Ficou ali meio confuso. Só tinha mais uma pausa pra fazer. Aí o Michel Araújo já tinha entrado. E aí não conseguiu pensar muito bem no que fazer. E acabou deixando o melhor batedor de pênaltis no banco. O que aumenta a pena dele, né? Agrava mais a pena dele perante aquela torcida raivosa que estava no Morumi. Então são muitos erros. O Ramos não começar jogando, por mais que não tenha condição... Ramos, desculpa, cara. Desculpa, fala isso pra ele. Desculpa, faz um esforço aí. Mas é que aí também não é só questão do Ramos querer... Até quando o São Paulo, digo... São Paulo como estrutura, vai ficar aguentando um jogador mimado como o Ramos Rodrigues, falando quando ele quer e quando ele não quer. Ele é muito bem pago, ele é muito bem remunerado pra ficar escolhendo quando ele vai jogar. A gente... Essa questão também a gente não sabe. Obviamente, se o jogador quisesse bater o pé pra jogar, eu acredito que teria essa possibilidade de ele entrar de titular. Porque mostra qualidade, é um anseio da torcida. E o Carpini faria isso. Mas a gente não sabe se é o Carpini, como falei semana passada, até rolou um corte sobre isso. Pode ser uma desculpinha do Carpini também, falando que ele não aguenta. Mas é que o Carpini não quer usar o Ramos Rodrigues em campo. É uma possibilidade também. A gente tem que pensar nessa questão. Junto com isso tudo, vem a questão do Felipão. A questão do Felipão que... É estranho. É estranho. Carpini balançando, né? O Carpini... Não tem como a gente falar que o Carpini, nesse momento, é unanimidade no São Paulo. Que não é. A gente for fazer uma enquete aí, tá rolando várias enquetes nas redes sociais, pra ver se o Carpini fica, o Carpini não fica. A verdade é que não é unanimidade. Tem muita gente que quer que o Carpini saia do São Paulo. É um pensamento que eu também levo um pouco, que a gente vai tentar trazer aqui com o sentimento de Libertadores. O sentimento de Libertadores, o torcedor São Paulino, é muito forte. É uma competição que a gente tem uma história gigantesca. Já ganhamos três vezes. Já chegamos em mais vezes na final e não ganhamos. E o São Paulo tem essa tradição na Libertadores. É uma competição que o São Paulo... O torcedor São Paulino gosta de jogar. Se sente diferente dentro dessa competição. E o torcedor São Paulino tá com medo, essa é a verdade. Com medo de depois de lutar tanto pra conseguir uma vaga na Libertadores, como cabeça de chave, né? O São Paulo, nas outras edições que participou, nos outros anos recorrentes, tinha participado, mas jogando pré-Libertadores. Entrando duas, três rodadas antes, igual o Botafogo e o Bragantino fizeram agora, pra jogar duas rodadas antes. Então agora o São Paulo entra direto na fase de grupos e o São Paulo agora tem essa possibilidade concreta de ir bem na Libertadores, porque tem um elenco bom. E o torcedor São Paulino se pega com a possibilidade de jogar a Libertadores. O torcedor São Paulino se apega num elenco bom que tem o São Paulo, mas ao mesmo tempo vê muito defasado o setor do técnico, né? A comissão técnica está defasada no São Paulo. Não é à toa que o elenco é praticamente o mesmo, mantém o Lucas, mantém o Luciano, mantém o Caleri, mantém ali o meio de campo com Alisson e Pablo Maia, e não consegue os mesmos resultados, não consegue chegar nem perto do que foi o São Paulo na Copa do Brasil. Então eu acho que essa troca, ela pode servir pra acalmar, sim, o torcedor que está com medo. E eu também sinto esse medo, que boa parte da torcida sente também, um medo de você ir para uma Libertadores com um elenco bom, com uma boa classificação, com um grupo que dá pra passar, mas com uma comissão técnica que não está capacitada para isso. Então eu entendo as pessoas que pedem o Felipão. Eu também entendo, mas o Felipão foi demitido do Galo, então... E não acho que falta... O Dorivaldo Júnior também tinha sido demitido do Flamengo. Sim, mas nem era esse o ponto, eu só pontuei que ele foi demitido. Se acalme. Sim, também, mas a gente fazendo uma comparação aqui. Se acalme. Mas é que o Felipão pode dar muito certo, pode ser igual o Dorival e fazer, operar um milagre no São Paulo. Mas tem a questão da identificação do Felipão junto com o Palmeiras, que não tem Mundial, mas ele tem essa identificação com o Palmeiras, então é complicado. Então a passagem de Dorival foi porque a gente relacionava ultimamente Dorival do Flamengo. Mas quando a gente fala de Felipão, no estado de São Paulo, é com o Palmeiras. É Palmeiras, mas eu acredito que dá pra mudar, tá? Sem querer aqui passar pano pro Felipão. Mas quando eu fui fazer essa arte aqui que está atrás da gente, eu vi que o Felipão esteve em mais clubes. Ó, Atlético Paranaense, essa foto. Aí eu vi foto dele com a camisa do Grêmio, que ele é do Sul, treinou o Grêmio. Tinha com a camisa do Galo, obviamente o último clube que ele estava. Tinha com a camisa do Palmeiras, então é um técnico que ele passou, seleção brasileira. Então tem uma bagagem, né, além de outros clubes que conseguem se adaptar. Já treinou o Palmeiras, já, mas ao mesmo tempo também que a gente tinha, o que passou pelo São Paulo já tinha treinado o Palmeiras também. Então o Dorival Júnior treinou o Santos, treinou o Palmeiras também. Mas ao contrário dele, a gente estava meio que cada um em um lado aqui, né, mas... Por exemplo, eu esperava de Carpini um técnico que veio de um time... Com inovações. Que não é grande, ele nunca teve experiência em um clube tão grande quanto o São Paulo, não desmerecendo a carreira dele de forma alguma. E se ele chegou onde ele chegou hoje, foi por conta do trabalho dele. Mas eu achei que ele teria mais garra, sabe? Chegaria, tipo, porra, é a primeira oportunidade que eu estou tendo num clube grande, do tamanho que é o São Paulo, que é o maior do estado de São Paulo. Então, pra mim, o maior do mundo. O maior do mundo. O maior do mundo. Mas, sendo honesta aqui, não só honesta, mas sendo humilde, o Carpini chegou no maior clube do estado de São Paulo. E aí eu esperava mais garra dele, esperava que ele fosse, sabe, ter mais vontade, mais inovação. E ele pegou um elenco muito bom, um elenco que está fechado, um elenco que conquistou dois títulos, então um elenco que está fechado. O que o Carpini falaria, acredito que o elenco abraçaria, até porque o Rafinha apoia o Carpini, o elenco, as peças-chave do elenco. O elenco falou, né, depois que nem sabia por que a torcida estava, não foi com essas palavras, claro, mas é que não era a hora de trocar o treinador que o elenco realmente estava fechado com o Carpini. Então, e aí as peças-chave do São Paulo, que são os cabeças hoje do elenco, estão fechados com o Carpini, ou seja, o Carpini tinha tudo pra dar certo, só que ele está numa inconsistência e a torcida está impaciente. E eu falo, por mim, eu como torcedora, estou impaciente com essa falta de tato do Carpini, de não substituir cedo, de deixar alguns jogadores fazerem mais ou menos o que querem e tudo mais, então está impaciente. Luciano perdeu um gol contra o Novo Horizontino ali, que vi pouca gente também falando sobre esse gol, que é sobre o gol que ele perdeu, no caso, e foi ali, se tivesse feito o gol ali naquele final, o São Paulo provavelmente estaria classificado, e é um jogador que o Carpini não mexe por nada. Então, para encerrar esse assunto, Bruna, o que eu penso? Se o Felipão realmente, essa história que está parecendo muito estranha, está muito estranha, se o São Paulo realmente já tiver movimentado suas peças e já tiver fechado com o Felipão para assumir o time na Libertadores, você se sente confortável com isso, você é, é, obviamente a gente não tem o poder de decisão, né, isso aí está com os diretores do São Paulo. São Paulo, mas não dá uma calma também de olhar e falar, a gente tem um treinador experiente para um elenco qualificado para jogar uma grande competição, um treinador que já ganhou a Copa do Mundo, porque afinal de contas, o São Paulo tem seis jogos da fase de grupos, mais oitavas, quartas, semi, e aí a final que é em jogo único. Então, são seis jogos da fase de grupos, mais dois, oito, mais dois, dez, doze, treze jogos, Copa do Mundo tem sete jogos, oito jogos, então ele precisa ganhar treze jogos. Se ele ganhar os três jogos da Libertadores, ele é campeão da Libertadores e o São Paulo entra para o hall da fama do São Paulo, ganhando mais uma Libertadores. então, você sente, você não vai dar uma tranquilidade ver o Felipão treinando esse time de São Paulo na Libertadores, independente de gostar ou não do Carpini? Não, daria uma tranquilidade, mas não acho que seja suficiente, sabe? Mas, com certeza, daria uma tranquilidade, eu acho que a torcida toda, não a torcida toda, mas boa parte da torcida, estou vendo aqui vocês comentando, que sim, no momento ele é o melhor nome, mas daria uma tranquilidade, sim, as noites de Libertadores seriam mais tranquilas, então, mas, não sei não. Ó, a gente tem um comentário do Éder Miguel, que ele disse, é o melhor nome no momento, quero ver qual vai ser o jogador que vai ficar de mimimi com o Felipão. De fato, na semana passada, a gente tinha essa dúvida, né? Ficou muito nisso. O Carpini não está dando certo, mas quem vem? Até o próprio Carpini, quando veio para o São Paulo, era porque o São Paulo não tinha opção, depois da saída do Orival Júnior, ficou nessa questão, quem vai contratar? É subiu o dia, vai atrás de um técnico estrangeiro, vai tentar trazer o Crespo de volta, vai buscar... Não foi. O Carpini era o que tinha no momento, mas agora não é mais o Carpini que tem, agora quem tem é o Felipão, um técnico da primeira prateleira do futebol, aliás, não sei. Sim, tem história, tem história. Se puder falar assim, mas agora tem a opção do Felipão, não é viável isso daí? Você traria? Eu acho que gostaria muito que o Carpini desse certo no São Paulo, obviamente, sempre torço para os profissionais que estão vestindo a camisa de São Paulo, se ele está vestindo a camisa de São Paulo, claramente eu vou torcer por ele, vou torcer para que o São Paulo ganhe os jogos, ganhe as competições e ele entre para a história do São Paulo. Mas eu também me sentiria mais seguro tendo o Felipão treinando o São Paulo na Libertadores por todos aqueles aspectos que eu já falei. Aspecto de São Paulo ter uma boa equipe, o São Paulo ter uma boa chave na Libertadores, sendo cabeça de chave, tendo o Morumbi ao seu lado, a torcida que vem batendo recorde nesses últimos anos em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, em Paulistão e você imagina numa Libertadores, o São Paulo levando mais de 10 milhões de torcedores batendo recorde aí, sempre lá os times que mais levam público e imagina isso numa Libertadores. Agora, se o Carpini, a gente vai ver aqui os jogos do São Paulo, se ele começar já empatando um jogo, perdendo outro, um empate no Morumbi, se o Carpini ficar de fato, eu acho que já é suficiente para a queda dele, vamos ver se o Felipão ainda vai estar disponível. Mas, para mim, que acompanho o São Paulo há muito tempo e já estou acostumado com troca de técnicos, essa situação está estranha, está com cheiro estranho, Bruno. Está com cheiro estranho. É, está estranho. Eu, como torcedora do São Paulo, torço para que o melhor aconteça para o São Paulo. Eu, Bruna, se tivesse o poder de escolher hoje, sentaria com o Carpini, teria uma longa conversa com ele, explicaria meus pontos e tentaria, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mas, acredito que boa parte da torcida esteja com você nesse ponto de... Seja bem-vindo, Felipão. Vamos ver o que acontece. Comenta aí para a gente se você gostaria ou não dessa troca Carpini-Felipão. E se não está estranho, tá? Eu acho que está bem estranho. Mas, né, a gente sabe como é que funcionam esses bastidores do futebol. Pode ser que o Felipão esteja fechado com outro time. Técnico igual ele, espaço no mercado não vai faltar, né? É, sempre que um time fica sem técnico, as opções. Vodvoja, do Voivoda, do Fortaleza, um técnico que sempre falam. Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino. E agora, o Felipão no mercado. Mano Menezes, Luxemburgo. Mas, dentre esses que eu falei aí, o Felipão é... Tem história, ele tem história. Tem história. Ele foi o técnico último que ganhou, o último técnico a ganhar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Isso tem um peso gigante. Foi há 20 anos? Foi há 20 anos. Mas, esse é um peso gigante, né? Então, conto com o seu comentário aí a respeito de uma possível chegada de Felipão no São Paulo.